Que isso, que delicinha, aquela dali branquinha, hein? Meu Deus do céu! Opa, essa que eu vou levar agora! Opa, meu Deus! Entra aí, bebê! Entra aí! Vem cá, rapa! Claro que não! Ah, como é isso? Meu, hein? Meu Deus, só porque acho que tem carro amanhã! Entra aqui, princesa! Sim, você tá perdida! Pode vir, pode vir! Claro que não, tá bom! Poxa, nem te conheço, garoto! Te manca, fecha isso aí! Vem cá, rapa! Entra aqui no Jeep logo! Coitado, você acha que só porque tem carro eu vou entrar nisso? Te manca, garoto! Vai embora! Amostradinho! Pronto do caralho! Não, hein? É de tempo? Memadinha! Entender que, tipo, se você é uma pessoa diferente, tá ligado? Você é um monstro! Monstruoso! Não, preto diferenciado, né? Não, não, monstro! Pô, da pele púlpura! Oi, oi! Não, mena! Vira aí! Vão ver, mano! Vão ver, mano! Vão ver, meus amigos! Fica a calma! Fica a calma! Brulinha! Bolinha! Bolinha! Ô, eu tô com caros de rato aqui, monstro! Eu tô com caro de pêntese! Cara, galera! Vamos lá primeiro! Vai fazer tudo na favela, mano! Vai fazer tudo na favela, mano! Vai fazer tudo na favela, mano! Irmãos de Antônio! Pega o papo na mulher! Pô, já deu papo na mulher! Pô, você? Pouquinho da índia! Pô, todo respeito, mano, bicha pá, não, mano. E ela vai jogar na cara só porque eu não tenho jipe? É, eu não tenho jipe, não, mano. Não tem jipe, é a pegada do negão, hein? O jipe nem é feito, tá fazendo, mano. Nem feito, mano. Sua doença tá muito clínica, tá uma ideia muito rara, mano. Tem que ser, tem que ser. Mas qual foi da dela? Qual foi da dela, Liel? Qual foi da dela, não, qual foi da tua, mano. Seu amor, nem cumprimentou os amigos. Já chegou pagando, não, mulher. E se a mulher fosse um patatinho de zero mínimo? E se fosse um patatinho mesmo? Pega, Liel? E se fosse um patatinho mesmo? Ou seja, você já tá na mancada sinistrona, mano. Não, você tem que trabalhar, mano. Você tem que estudar, mano. Nem perguntou se a menina era casada. A visão das coisas primeiro, mano. Como é que é, mano? Tu tem que pegar a visão, mano. Tu cara é mancada sinistra, mano. Pega a visão, mano. Tem que ver a divisão. Me bota lá no seu barriga. Tá achando que vai pegar a visão. Seu barriga tá muito grande pra ele. Vamos suponhar que é o Ionho. Alta, mãe. Alta, mãe. Alta, mãe. Alta, mãe. Aqueles piques, né? Vamos de máscara, filho. Qualquer duzentão no bolso. Aquele jeitão. Já dá pra fazer qualquer parada. Ainda sobra a galo ainda do lanche. Sabe como é que é. Dá pouco tempo pra aquela novinha sair dali. Se ela não sair dali... Se ela não sair dali... Se ela não tá o nome do corpo. Se ela não tá o nome do corpo, mano. Faz isso no nome. Mas como foi, mano? Tá na boca, mano. Tá na boca, não. Meti a mão na firma, não. Brincando de polícia ladrão, mano. Qual foi? Tá de marola, mano? Ah, joão. Voltou. Voltou, mano. E de... Qual foi? Toda hora que ia pensar minha mão também, mano? Pega a visão. Isso agora é agora, mano. Tem maldade? Tem que ter maldade, pô. Sabe não. Sabe não. A vagabunda quer ficar surpreso. Ela nunca perguntou se nós queríamos um alimento. Tem que ter uma roupa. Vai estar surpreso. Meti a mão mesmo. Se eu acabei de ver, eu tô furando, mano. Quem te viu, quem te vê também, mano. Quem me viu, quem me vê mesmo, mano. Tô com ódio, pô. Tendo problema, pô. Tendo problema, pô. Tendo problema, pô. Mas como foi? Tendo pesquisa. Tendo alguém pra fazer um puta aqui, senhor. Vem cá, homem. Vem cá, homem. Pera aí. Vem cá, cara. Porra, tá precisando de oração. Tem que ter oração. Chamou o pastor Carlos. Chamou o pastor Carlos. Vocês estão levando uma mulher bem carna, amor? Vou levando a mulher bem carna, amor. Pera aí, pere aí, pere aí. Pera aí, pere aí. O que tu veio fazer também? Muto homem já. Muto cheiro de ovo, hein? Muto cheiro de saco, cara. Aqui, ó. Ó lá, franguinho pra tu lá, cê de lado. Vai embora. Vai lá, pere aí. Vai embora. Estou bom. Não se espelar. Não se espelar. Você está dormindo e você tomar banho. Que cheiro de carniça. Que cheiro de carniça. Eu te falo, meu caralho. Você vai se assustar. Vamos ver o que ele vai arrumar. Boa tarde, colega. Ih, boa tarde. Prazer novinho. Que isso? Primeiramente, você tem namorado, colega? Não tenho, não. Mas você está precisando de um banho, não está, não? Que isso? Você está falando que eu estou fedendo? Cheirinho de caiaque, fresco no pataco. Brabão, cheira aqui. Chega mais pra perto aqui. Você tem que cheiro mais de perto, não está? Não, claro que não. Não, me solta. Vem cá. Sai. Mostra pra você. Está fedendo. Você vai tomar um banho, garoto. Te manda. Vamos lá tomar um banho comigo. O que isso é coisa daqueles amostradinhos? Vamos tomar um banho comigo. Você está botando macho pra vir aqui. Parece que nunca vai ver uma mulher na vida. Me solta, garoto. Vem cá. Como é que o cara vai ficar também? Bebezinho desse aí, top. Eu, hein? Vai tomar um banho. E você hoje te levar pra suíte? Você está fedendo. Vai tomar um banho. Tem dozentão no bolso aqui. Você acha que dinheiro pra me torta? Dá pra nós dar um rolê? Eu trabalhei pra isso pra conquistar minhas coisas. Sai de fora, garoto. Eu, hein? Não, mas hoje você é a minha. Ai, você está fedendo. Vai correr do preto? Não te quero. Está peidando? Não quero. Você está fedendo. Sai de fora. Me solta. Então ficar então feiosa. Né? Nesse tudo, porra. E você, Fedorento, vai tomar um banho nojento. É. Peraí, irmão. Peraí, irmão. Peraí, irmão. Peraí, irmão. Peraí, irmão. Os amigos estão batendo. Oi, Dafê. Estou palmeando, irmão. Porra. Que bagulho? É, Dafê. É, Dafê. É, Dafê. É, Dafê. O bagulho é a resposta. Está parado na esquina, mesmo. Estou pegando a visão, mesmo. Tipo assim, até então, suave. Qual foi o procedimento? Qual foi? O mandado? Ei, meu amigo. Trabalha na boca? Quer falar na rede? Peraí, irmão. Peraí, irmão. Bagulho não é brincadeira, não é vida, irmão. Pô, aquilo não tem que fazer agora, ché. Já foi, já. Suave, é nóis. Faça a visão, Feu. Se conseguiu, né? Peguei. Bola. Pegou, né? Ô, saco. Ué, saco. É, saco. Pegou. Aí, Patu, meu amigo. Vem ali. Estou falando para tu. Está de mal, mano. Está de mal, mano. É de mal, mano. É de mal, mano. É de mal, mano. Vou te falar, mano. Vou te falar. Vou te falar. Vai, vai. Essa vinha está até mandada. Qual foi desse baleiro aí, irmão? Vocês conhecem esse baleiro aí, irmão? Não, não. Não vai, meu senhor. Que baleiro. Não, tá maluco? Não, o meu filho do dia está na correria aí, irmão. Está sujado. É a mesma coisa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai, irmão. Vai, fica nessa daí de conheço. Conhece? Vai, assim que vai cair, né? Au, au. Não, não, meu amor. Hoje não, tá? Obrigada. Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Tu mesmo, mano? Qual foi a tua, menor? Tá mandado, mano? Procuridade por causa de quê? Morador por causa de quê? Que eu nunca vi tu aqui, mano? Tu mora onde, menor? Que isso, papa? Que isso, papa? Que isso? Que isso? Levanta a brusa, mano. Levanta a brusa, mano. Levanta a brusa. Qual foi, mano? Qual foi? Tá mandado não, né, mano? Por que eu nunca te vi aqui, mano? Ah, pode crer. Trabalhando, mano. Levar o mantimento pra família, mano? Tá infiltrado não, né, neguinho? Tá infiltrado não, né, menor? Tá não, né? Qual foi da tua? Deixa eu ver, irmão. Deixa eu ver aqui. Tá infiltrado não, escondendo nada não, né? Porra, me dá duas dessas aqui. Ganha lá, irmão. Ganha lá, mete o pé, ó. Se tiver mandado, se revela pra descobrir, doidão. Precidei disso não, mano. Já é, irmão. Fé em Deus. É isso. Dá pra mim só pra descer na rampa essa porra desse cabelo. Que foda. Que... Que isso, colega? Caralho, Que bonitão. Treguinho desse aqui. Prazer, satisfação, Jamal. Tudo bom? Vai ser pra aqui. Vou deixar pra lá daqui. Caralho, como é que vai ser? Oituto e eu falo. Ai... Não falo, oi. Não falo ninguém. Só falo. Não. Ih, mau marrão também. Hum, nem soltudo, mas caralho. Tá bonitinho, né? Pior aí, colega. Vou tirar pro tio, oituto e eu, posso falar com essa peito, ó. Não, não faço nada. Não pra ninguém. Ih, suave também, mau marrão. Vou lá nos crias. Hum, tá de boa. Hum, bonitinho. Eu tô achando que isso tudo, você é com essa visão. Vai lá. Esqueça essa a alivinha, mano. Esqueça essa alivinha. Esqueça essa alivinha. Esqueça a alivinha. Esqueça a alivinha. Esqueça a alivinha. Esqueça a alivinha. Você tá dando visão assim, eu já. Tá dando visão assim, eu já. Porque que eu fico agulhado. Por que que eu fico triste, chateado? Por que que eu fiz pra ter aí tanta cueca? Olha a pistola, mano. Olha a visão. Visão. O que é isso? Já virei visionário, mano. Olha a história de cueca! Suja, venha aquela gatinha que tá ali, mano. Pelo amor de Deus. Peraí, senhorasco! Esse nome da sensação. Pelo amor de Deus. 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 Dou até uma botinha pra mim. Você me deu mole. Entendi, deu mole. Me deu pra cabeça. Olhe, né? Foda-se pra porrena. Ferrão, mano. Foda-se pra ver. Foda-se pra quem? Foda-se pra人民. É o seguinte, é o seguinte, escuta o passar da mente que entende, olha lá, muito homem, todo mundo plantão, balão caiu, ou seja, em qualquer momento pode entrar o carro, em qualquer momento pode rolar o tiroteio, é o seguinte, ou cada um vai pra tua casa, ou então vamos pegar um combi pra nós ficar tranquilos. Deixa a Cezara falar, dá teu papo, bandido, que é isso, mamão? Que é isso, mamão? Que é isso, mamão? Que é isso, mamão? Que é bom de papo, chegou lá, desenrolou pra mim, se eu não pegar, eu dou quina. Que quina é isso? Que é isso, mamão? Tu não quer beber? Quinha tão, mamão? Pode ir lá, eu vou pegar. Quinha tão, moço? Ou seja, quem eu quiser certo, então, tu acha que ele vai conseguir pegar, irmão? Não. Ninguém aqui conseguiu essa cena. E mas se você pegar? Ô, feoso, né, mano? Mas aí tem que fazer o quê? Desigual. Ou seja, então não estamos perdendo nada. Nada. Estamos perdendo nada. Ou seja, eu desigualo no ruim já é certo. Então pegaram o burro, mas... Ou seja, você vai fazer completa. Mas por que eu vou fazer completa? Porque você é bobo, você que bobo. Você é labioso, minha. Eu sou labioso, eu sou bandido, eu não sou cupido, não, irmão. Então, qual foi? Você tá aqui, estou aqui, ela vai querer hoje. Ou seja, for dinheiro mesmo pra ela querer eu fico lá. Mas se eu for ali, irmão, tipo assim, mas se eu for ali, eu vou acabar matando ela, irmão. Porra, mas se você quiser deixar ela, eu vou falar por nós. Vou lá que eu vou jogar no teu porto, eu vi. Vou lá que eu vou jogar no teu porto, eu vi. Calma aí, calma aí, rapaziada. Calma aí, calma aí, rapaziada. Calma aí. Jumeira, pera. Perda, eu não pica. Quieto, irmão. Qual é, irmão? Não vai ser banda, meu? Qual foi, irmão? O cara pega logo. O cara pega logo. O cara pega logo. Escuta, escuta, escuta. Correto, copiei. Oi, Da Fé. Que coisa, irmão, mano. Cadê? Vamos embora, vamos embora. Esquece da bala rosa pra ele, não. Vamos embora, vamos embora. Aí, Da Fé. Passa tudo pra mim, irmão. Que pesca esse cara tem, mano. Passando que não tem ninguém no posto, não. Lembrando que aqui, né? Ué, toda hora vai falar a mesma coisa, irmão? Ué. Como é que é, irmão? Tá bom. Como é que é? Toda hora vai falar a mesma coisa? Botou um repetidor, irmão? O que eu tô falando é com o bandido, meu amigo. Da boca aí. Tá falando com o bandido. Eu sei da minha visão, irmão. Eu sei da minha missão, irmão. Ué, qual foi? Tá me confundindo agora, irmão? Jamais. Ô, qual foi da parada, parceiro? Ô, peraí. Já falei que eu não quero nada contigo. Eu vou sair daqui e vou embora porque eu não quero problema. Mas agora tu vir aqui é um problema. Ai, pronto. Agora tá se sentindo a última coca do deserto. Quem disse que eu vim aqui e falo que quero ficar contigo, ô, inferno? Acabou? Passou, passou, capeta. Quero mais não, filho. Agora quem não quer é só eu. Se você não quis, tem quem queira. E outra, muito melhores do que você, que nem boa você é. Dá licença. Vem aqui por outro motivo. Parceiro ali quer ficar contigo, quer dar um beijo na tua boca, irmão. Como é você, irmão? Tá, cadê a atitude dele? Manda ele vir aqui. Atitude não, porque até então o menor falou que veio aqui, te deu um papo. Você ficou danado com o doce, entendeu? Seu cu tá tão doce, tá tão doce, que daqui a pouco dá pra fazer um gu por uma semana. Você dá o papo se você quer ou se você não quer, irmão. Qual vai ser, irmão? Tá, manda ele vir aqui falar comigo. Ai, já, irmão. Faz com preto aí, irmão. Mandou tu vir aqui. Quero ver, irmão. Já tô com o rote dessa garota já. Tô quase... Mão, ô, ô, tu não é jogador não, irmão? Como é que é? Vambora? Bora, tchocomene. Faz com preto, irmão. Pô, eu falei que tava no papo. Eu falei. Faz com preto aí, irmão. Claro. Oi, oi, da fé. Tudo monitorado, da fé. Tu pegou a visão correta, irmão. Beijo você, porra. O doce que o Geralco foi. Ah, mas você... Irmão, chega logo e dá um beijo logo na boca dela, irmão. Bota logo esse beijo logo carnudo na boca dela, irmão. Arranca o aparelho dela, irmão. Isso. Gosta disso aí, ó. Ela gosta disso, ó. De que que ela gosta? Senzala. Ah, olha lá. De que que ela gosta? Suave. É. Suave. Ei, meu amigo, acabou também, irmão. Manda o pix, chefe. Manda o pix. Já arrumei o frango pra noite. Safada. Safada. A chorana chegou a agapeta hoje.